Olá, meus amigos, minhas amigas, sou Ana De Vito, para quem não me conhece, quero mostrar para vocês aqui hoje a estévia, a planta estévia que faz o adoçante. Olha aqui o pezinho de estévia que eu tenho, está florido, essas folhinhas são doce, doce como se você estivesse comendo açúcar, olha aqui as folhinhas super açúcar nela mesmo de doce, até a cachorrinha nossa chegou aqui comendo as folhas no pé, é muito doce mesmo, é uma mudinha que eu plantei aqui da estévia, está crescendo, está cheio de flor, está muito bonito, quem não conhece aí o pé de estévia, esse é a planta que faz o adoçante da estévia, minha filha trabalha na firma da estévia, né, que é a mesma forquímica e faz produtos químicos e eu tenho a mudinha aí, olha, florida para vocês conhecerem. Também quero mostrar aqui para vocês hoje o picles, é aqui, olha, aquele pepino de curtido, picles, tá? Olha aí, olha, o meu pezinho está cheio de flor com o frutinho já, ele sai a flor e na flor já sai o pepino. Curtido é uma delícia, gente, depois eu vou fazer um curtido para vocês conhecerem, mas agora só estou mostrando aqui, olha aqui o pé, ele dá uma super carga, um atrás do outro, olha, nas ramas. Carrega demais, demais, e é muito gostoso mesmo. Então, eu queria mostrar para vocês como que é o picles, o pepino de fazer curtido. Ele é tamanho de um dedinho da gente, não fica grandão, fica delicioso, olha, está carregadinho, cheio de novinho, vai dar muito, muito, muito picles aqui. E a minha uva já está começando a ficar roxinha, olha, gente, logo, logo vai amadurecer. Aqui eu colhi uns maiores já aqui, vou fazer um teste aqui, depois a colheita. Aproveitando, mostrando minha flor também, que a chuva estragou tudo, olha, está super carregado, mas muita chuva estragou todas as flores dela, olha que linda que estava. Tem essa com vermelho por dentro e branco na beirada, e essa com rosinha na beiradinha. Olha, a chuva estragou tudo, estava a coisa mais linda. Assim mesmo é bonita, né, gente? Olha esse rosinha com branco por dentro, esse roxinho. Eu tinha um roxo com uma beirada branca, mas acabou a raça, não sei o que aconteceu, deve ter producido a batata e não produziu. Então, essa aqui também não floriu, né? Então, é isso. Fica aí com o vídeo e até o próximo vídeo nosso. Tchau. Tchau.